Festival de filmes. Tom Selec. A gente tá um cara inocente. Ele caiu na armação de dois tiras corruptos. Foi condenado. Você sabe que eu sou inocente? Sabe que eu sou inocente? Na prisão, aprendeu a lei da sobrevivência. E agora, está de volta para a revanche final. E em seguida, você vai conhecer um garoto diferente. Aí, gente, esse é o Jack. Robin Williams é Jack com Jennifer Lopez. Festival de filmes. Hoje, três e meia da tarde, a revanche final. Cinco e meia, Jack. A praça é nossa, especial de carnaval. O que está acontecendo por aqui? Vamos rever os divertidos momentos de outros carnavais. desta turma que se diverte e faz a maior folia. E mais, os bastidores do desfile da Unidos de São Lucas, que homenageou a Praça da Alegria e Manoel de Nóbrega. A praça é nossa. Hoje, depois do sabadão.